Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, dê oi filha Fala, oi meus amores, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Mas que panda linda, meu Deus do céu Meus amores, estamos aqui numa loja pra comprar o que? Decoração pra nossa cozinha nova, gente É, já tem que correr porque logo logo a cozinha tá lá Logo logo, eles vão montar a nossa cozinha A gente tá muito feliz e ansioso Então a gente veio começar por aqui Porque a gente veio pesquisar gente, o que? Lustre, micro-ondas, a torneira Gente, tem bastante coisa pra gente pesquisar o preço A gente precisa pesquisar o preço, né amor? Porque a gente não conhece gente, a gente nunca fez esse tipo de compra Então a gente veio mais ou menos É a primeira vez nossa, né gente? Então a gente tem que pesquisar, né? Nossa primeira vez E vocês vão acompanhar tudo com a gente E depois a gente vai ver o que a gente vai comprar Não vamos comprar tudo hoje, tá gente? Mas a gente vai pesquisar e vamos ver o que dá pra gente comprar Então, bora com a gente Amor, você achou um panda pra comprar Mas tem um panda Parteio em 12 vezes no cartão Você parcelou esse panda em 12 vezes no cartão? 12 vezes no cartão, sem julho Menina, você tá se achando aí dentro Ela tá adorando gente, o fundo do carrinho Vestiu? Amor Vamos trocar, vamos deixar ela mais confortável Ali ela vai ficar mais confortável Estou apaixonada, gente Pela primeira decoração que eu vi aqui Olha só que cor mais linda, gente Olha os potinhos de tempero Com esses vasinhos com espelho, gente Olha que coisa mais linda E é um kit, ó Porque se a gente comprar aquele ali A gente já compra tudo pra ornar Tem esse daqui E tem o escorredor de louça também Tem o porta-colher aqui também Tudo da mesma cor, gente Olha que lindo que fica na cozinha Amei mesmo Depois eu vou lá no setor mesmo da cozinha Pra me ver o valor E eu falo pra vocês Olha o setor, gente Dos lustres Estou apaixonada A Laurinha não para de ficar com a boca aberta Porque ela tá vendo tudo aceso Ela não para de ficar tudo com a boca aberta, gente Eu gostei desse daqui, ó E tá bem na cor daquela decoração Que eu mostrei pra vocês, ó R$279,90 Tá muito lindo esse daqui, gente Tô apaixonada Nesse daqui Só que nesse modelo, ó Tem vários modelos nesse estilo E tem aqueles lá Eu, particularmente, amo esses modelos aqui, ó Tá sem o preço Mas eu amo esse E a gente tá de olho Na cor amarelo, né, irmão? Pra combinar com as cadeiras Pra combinar com as cadeiras Que a gente também quer amarelo Olha só esse amarelo aqui É que aqui tá meio escuro, gente Porque eu acho que é muita lâmpada Mas a gente tá apaixonada nos amarelos Olha esse daqui, tá? Tá R$269,00 Esse daqui E esse aqui é legal também, ó Porque vem três Ó Vem três Parts Por R$289,00 Também tem dúvida Eu amei esse aqui também Apesar que esse aqui, amor, tá É, filha Quase o mesmo preço Que aquele outro lá Que tá bem bonito aquele outro lá, né? Qual que você achou mais bonito, filha? Qual que você achou mais bonito? Escolhe, filha Qual que você achou mais bonito? Mostra pra mãe Qual que você achou? Esse aqui? Esse aqui? Esse é vermelho, filho Qual que é? Aqui lá? Vem Vem, filha Eu acho que ela quis dizer Esse amarelo aqui Que tem três, gente, ó O que vocês acham? Eu amei esse Estou aqui agora, gente No setor das torneiras Para a cozinha Olha isso, gente Tem uma variedade muito grande Só que a moça tava me explicando As que eu achei mais lindas Ó Elas são de colocar na parede, gente Tem muitos modelos, ó Só que a nossa, no caso Ela tem que ficar no mármore, né, amor? É, no mármore Tem que ficar no mármore Então tem somente esse pedaço aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês os preços e os modelos Como eu disse pra vocês, gente, ó Eu achei essas aqui bem lindas, ó Tem vários modelos Só que essas eu não posso, gente Essas ficam na parede, ó E aí A que dá pra gente São essas aqui, ó Que vão ficar No mármore, tá vendo, ó Eu achei bem lindas também São bem bonitas E aí tem vários preços, gente Tem desde as de R$99,90 Certo? Aí vai indo R$180, R$200 e pouco R$300 e pouco Vai indo, gente, ó Tem vários preços Tem até aqui, ó R$422 A gente vai dar mais uma olhada Olha lá, Laurinha A gente vai dar mais uma olhada Uma pesquisada Mas, na verdade, o que eu queria mesmo, gente Era uma torneira quente Vou mostrar pra vocês Olha, gente A Laurinha fazendo compras pela loja Andando Com esse macacão de panda Aqui são a elétrica, gente, ó Eu achei bem linda Porque tem elas de outra cor, ó Tem desde a branca Preta, vermelha Tem aqui a prata, né Eu achei linda essa daqui, ó Achei linda E ela tá R$238 É o modelo que eu queria colocar Porque como aqui é muito frio, gente Eu quero muito ter uma torneira quente, sabe? Gente, eu e o Reginaldo Chegamos à conclusão que Nós não vamos comprar nada agora da decoração Porque a gente tá meio sem ideia A gente vai olhar no Google Quando a gente chegar em casa Uns projetos, assim Pra gente comprar tudo com a mesma inspiração Sabe? Pra gente não ficar comprando coisas sem noção Então a gente vai comprar hoje um micro-ondas Olha lá onde eles já estão Olha lá, eles andaram A gente vai comprar, então, um micro-ondas Porque uma coisa que a gente vai precisar muito É ter um micro-ondas no nosso projeto Porque a gente ainda não tem micro-ondas Então, pegar aqui o nosso carrinho E a gente vai em outra loja Pra ver os preços Pra gente pesquisar Pra ver qual que a gente quer Eu quero mesmo aquele todo espelhado, sabe? Todo cromado Então eu vou dar uma pesquisada Pra eu conseguir achar este micro-ondas Um preço bom, né, gente? Com certeza Olha isso Ela não para Ela tá querendo pegar a decoração da Copa, gente Lá nisso a Copa está chegando, né? Eu vou lançar aí, gente, vídeos também da Copa Semana que vem, hein? Bora Bora jogar o nosso micro-ondas Vou fazer maquiagem Vou fazer maquiagem pra Copa Vou decorar nossa casa pra Copa Vou fazer receitas pra Copa Filha, não se vá, filha Não me deixe Não me deixe Tchau Não vai nada Volta, filha Vamos embora Tá bom, pai Tá bom Tchau, filho Meus amores Já é outro dia, gente E adivinha o que aconteceu ontem Depois daquela hora que a gente gravou naquela loja A gente saiu em busca desse micro-ondas, gente Só que a Laurinha dormiu no meio do caminho É, meu amor A Laurinha dormiu no meio do caminho A gente ficou com dó, gente De pegar ela, acordar ela Pra gente ir na loja Você quer descer? Vamos descer, então Desce, desce Ai, desce Olha como eu tô linda de lacinho branco, gente Olha como eu tô linda Olha Olha, e então A gente vai agora É, meu amor A gente vai agora, então Lá na loja Pra ver o micro-ondas Pra ver qual que eu vou escolher Eu tinha comentado com vocês Que eu queria espelhar Mas ainda estou em dúvida E a gente vai ver lá na loja Olha quem tá aparecendo ali no fundo Dá oi, amor Oi E aí a gente tá em dúvida A gente vai ver lá certinho Qual que a gente vai achar Que vai combinar mais Qual que a gente vai achar Que é mais bonito, né, filha? Vai lá com o papai Vai Ai, que linda que essa menina tá, gente Olha Então vocês vão acompanhar com a gente agora A gente, a busca do nosso micro-ondas Chegamos aqui, gente Olha a sua variedade de micro-ondas que tem Eu já tinha ido em uma outra loja Que não tinha tanta variedade Eu já me apaixonei por um micro-ondas daqui Ó Esse aqui eu tinha gostado Só que ele é muito pequenininho Ele é só de 20 litros E aí tem esse aqui que é maior Que é de 30 litros E eu amei, gente Ele é da LG, ó Ele é todo espelhado Olha só Aqui, gente, ó Ele abre assim, ó Aperta o botão Ele abre Olha só que legal Eu gostei bastante, ó Aqui tá o manual dele E principalmente por causa dessa parte Olha só que legal E eu não achei caro, gente 456 Estamos dando uma olhada Aqui tem varoço, meu Deus Mas pra mim até agora Aquele ali da LG É o que eu mais gostei De 456 Gente, chegamos Olha só o micro-ondas Que eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês A gente comprou o micro-ondas Da LG Aquele lá mesmo Que eu mostrei pra vocês Lá na loja E também Compramos uma coisa a mais, gente Que é o depurador Pra puxar lá a gordura Em cima do cooktop Pra gente colocar lá Na nossa cozinha Quando tiver pronta Olha só A gente vai abrir também E vai mostrar pra vocês Os dois Moral When we were younger We were never running out of time As long as we had each other Everything was black and white Drown in a car Never knowing how far we come When we were younger Oh, when we were younger I remember a girl I would sneak into a parent's house I could stay for hours And we looked into each other's eyes Hey, I thought I was Romeo I was looking for my Juliet And as soon as I left, I told my friends Those days made me who I am When we were younger We were never running out of time As long as we had each other Everything was black and white I have caught up I'm going to go with propaganda My friends, these foram nossas comprinhas Para a new cuisine De pouquinho em pouquinho, gente Com Deus na frente A gente vai conseguir completar Nossa cozinha toda Se Deus quiser A gente tá muito feliz Com essas nossas comprinhas E se você gostou desse vídeo Deixa seu like E eu tenho certeza, gente Que todas as coisas Que a gente for comprando A gente vai filmando Vai mostrando pra vocês Pra deixar vocês atualizados Tudo que a gente comprou Pra cozinha, tá bom, gente? Um beijão pra vocês Um beijo meus amores Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Um beijo meus amores Fica com Deus Fica com Deus